Olá pessoal, muito boa tarde. Vamos ao nosso comentário diário de fechamento do índice Bovespa no pregão da volta do feriado de ontem, feriado no nosso Bovespa em função da parada em São Paulo, no Rio de Janeiro, e ontem nós tivemos um dia de bastante volatilidade no exterior e evidentemente tínhamos que ter as devidas compensações no dia de hoje. E entre as compensações, nosso índice abriu com uma queda forte logo na abertura, mas fechou com uma figurinha nem tão feia assim, o famoso martelinho, teve uma boa entrada de volume, e o índice nesse momento encontra-se muito próximo de suas médias, média de 9, média de 55, e ainda sobre a retração de Fibonacci, a movimentação intradiária fechou nos 382 e acima de 50%, até comentava aqui no direto pregão com o Maier há pouco, caso amanhã haja a retomada do movimento ascendente, poderíamos estar diante do início de uma formação de um novo pivô, aqui no gráfico diário, no sentido ascendente, para isso teríamos que romper a configuração do topo aqui da proximidade de 54.300 pontos. Acima desse patamar aqui nós teríamos a configuração de um pivô de alto e esse pivô projetaria o movimento lá na faixa de 57.000 pontos, que é justamente o ponto da referência do topo anterior. Mas são conjecturas, teremos que aguardar o pregão de amanhã, se contarmos com a movimentação no exterior, teremos ajuda, porque reparem que o mercado americano, que opera ainda nesse momento, opera próximo das máximas, tanto na máxima do dia como na máxima semanal. Então vamos aguardar os próximos capítulos da nossa realidade aqui de bolsa. Sérgio, chegando na área, boa tarde, Wiki também. Vamos dar aquela revisada nos nossos setups. Tivemos o stop da BEV, a BEV que nos pregou uma peça, papel que vocês todos sabem que é da nossa preferência aqui da casa. Evidentemente que separamos as operações de longo prazo e as operações de curtíssimo prazo, nesse caso aqui foi uma operação de curtíssimo prazo, pensando na compra de rompimento, foi o que aconteceu há dois pregões atrás. Ontem violou o nosso stop, mas fechou acima, mas hoje não resistiu, fechando abaixo na nossa região de stop. Apesar da figura, apesar do teste da média, e até só o ponto de vista de subjetividade, imaginarmos que amanhã a BEV pode retomar a alta, nesse tipo de caso a gente elimina a subjetividade e simplesmente segue o plano. Como o nosso plano era estopar abaixo da região dos 17 com 30, nós fechamos esse setup de hoje no prejuízo. Acionamos duas vendas a descoberta, uma delas muito interessante, o JHSF, na hora que o Júlio chamou o pau ao vivo, reparem só no gráfico intradiário, foi justamente nessa movimentação aqui, acionou o nosso start de venda, em questão de 10 minutos e ficamos a 5 centavos do álbum da primeira recompra. E olha o volume operado nessa movimentação. Alguém empurrou com muita força o ativo pra baixo, no final houve uma recuperação e deu chance, na maior parte de vocês, entrar na venda também, porque realmente o Júlio chamou o call e em segundos o ativo perdeu a região, buscando praticamente a região de recompra e agora fechou o nosso preço de venda. Então, na nossa visão, está prontinho aqui para continuar sendo operado na conta vendida, até pela perda de um fundo bem importante. E a Sula11, que também era um ativo que estávamos de olho aqui para uma venda, fechou abaixo do ponto de venda, vendemos a R$15,69, estoque acima de R$16,21, alvo de recompra R$15,20. Então, realizamos duas vendas à descoberta e tivemos estopado a Braskem. Demais setups, seguimos com a Saraiva, Braskem ainda com 50% da compra, Braskem que teve um pregão de forte recuperação hoje. Com esse candle aqui, estamos muito otimistas para atingir o segundo alvo. Bradesco chegou a dar uma violadinha no nosso stop, mas fechou acima, então vocês já conhecem a nossa estratégia. Stop automático abaixo da mínima de hoje. JBS do setor de alimentação buscou recuperação hoje. É outro que com esse candle aqui nos dá otimismo para o pregão de amanhã. E a BR Foods promovemos um ajuste, tá pessoal? Como amanhã será stop de tempo nela, caso não atinja stop de recompra, nós ajustamos o alvo de recompra para R$51,30. Então, se amanhã bater R$51,30, a gente subir um pouquinho o alvo de recompra, porque se não bater nós vamos estopar no tempo. Então, vamos encurtar e sair no stop gain aqui nessa venda descoberta da BR Foods. E para amanhã, pessoal, papelzinho que todos sabem que eu gosto muito de operar. Lojas Renner faz uma retração de fibo, muito parecido com o índice, monta um martelinho justamente na região do suporte. Se romper 6351, nós vamos comprar a Renner, vamos estopar abaixo de 62013, o alvo da operação 65,150. Então, lojas Renner pode estar preparando um pivô. Vamos aguardar aqui o desdobramento desse trade, desse setup. Pessoal que está ao vivo, lembro que vocês podem já colocar suas perguntas aqui para a gente. E já publicamos a gravação da nossa palestra de ontem à noite. O Sérgio até esteve ao vivo aqui com a gente, né Sérgio? E não sei se você conseguiu pegar toda a palestra, mas já está disponível no nosso site, lá no Aprenda Mais, a gravação do nosso evento de ontem. Então, quem não pode participar, tudo certo para ver a gravação. Ok, pessoal? Então, o Campus pede Banrisul por uma compra. Banrisul que teve uma puxada muito forte, né Campos? Nos últimos dias, faz um canalzinho de recuperação. Pode oferecer um contra a tendência, né Campos? Se eu romper a máxima, pode repicar até a média e até a média tem um espaço bem razoável. Eu nem levaria até a média, eu levaria aí 3, 3,5. Se é tanto contra a tendência, tem que ser rápido e curto. Nova máxima, amanhã dá para entrar comprando Banrisul sim, estopando abaixo da mínima de hoje. Ok? Pessoal, acho que é isso. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos. Amanhã, aquela manhã, o Júlio coordena a nossa atividade aqui de bate-papo matinal. Aguardamos todos a partir das 9h45 para juntos buscarmos as oportunidades. Até mais!